O cartão Trig, aprova que tem score baixo? Será que ele vale a pena mesmo? Ele tem anuidade? Quais são as suas taxas? Como ser aprovado por ele? Eu vou responder todas essas perguntas e muito mais nesse vídeo, tá? Então por isso é muito importante você assistir esse vídeo até o final, porque ele será de extrema importância pra você. Agora me responda três perguntas. Você quer ser aprovado por qualquer cartão de crédito? Você quer ter cartões de crédito aí com limite muito mais alto? Você quer ter mais créditos no mercado? Olha, se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, eu te aconselho fortemente que você clique no primeiro link da descrição, porque é do meu mini curso 100% gratuito, no qual eu mostro um passo a passo bem simples de seguir pra você aumentar a pontuação do seu score de um jeito muito mais rápido e eficaz, tá bom? É sério, se você seguir esse passo a passo que eu mostro nesse mini curso, é certeza que seu score aumentará, tá bom? Então assim, assista esse vídeo aqui primeiro, tá bom? Pra você saber mais sobre o cartão Trig, e depois clique no primeiro link da descrição pra você acessar aí esse mini curso, que lembrando, ele é 100% gratuito, tá ok? Seguinte, o cartão Trig é um cartão com a bandeira Visa, tá? Ele é internacional, então com isso você consegue fazer compras com ele no mundo todo. Ele tem a tecnologia Contactless, no qual você paga suas compras apenas aproximando o cartão na maquininha, então com isso as suas compras ficam muito mais rápidas, né? Ficam muito mais práticas, o que é bem legal. Um outro ponto positivo do cartão Trig é que ele tem cashback, no qual uma porcentagem do que você gasta no mês volta pra você. Inclusive, no site oficial do Trig, eu vou estar deixando ele na descrição, tá? Tem um simulador de cashback, no qual você poderá ver o quanto de cashback você terá em suas compras, tá bom? Mas a parte negativa, né, que eu acho do Trig, é que ele tem anuidade, e ela custa aí 12 parcelas de R$10,90. Porém, se você busca aí um cartão com limite mais alto, né, do que o normal, o Trig é uma boa opção, tá? Já que atualmente ele está aprovando com limite alto. Só que assim, sua aprovação não é garantida, tá? Se eles te aprovarem, não é garantido também que seu limite será alto, ok? Porque isso vai depender aí de caso pra caso, de pessoa pra pessoa, tá ok? Pra solicitar esse cartão é muito simples, você precisa baixar o seu aplicativo, tá? Você faz o cadastro e solicita o cartão por lá. E você precisa entender o seguinte, se você quer aumentar a sua chance de aprovação no cartão Trig, não só no cartão Trig, né, mas em todos os cartões aí que você solicitar, não tem jeito, você precisa aumentar o seu score. Você precisa ter uma pontuação de score acima aí de 500 pontos, tá? Porque isso facilita a sua aprovação. Porque ter um score alto, você tem muito mais chances aí de você ser aprovado. E detalhe, né, aprovado com limite alto, o que é bem bacana. Então, por isso, acesse o primeiro link da descrição pra você fazer aí o meu minicurso 100% gratuito, no qual eu revelo aí em primeira mão um passo a passo, né, onde qualquer pessoa consegue seguir ele pra aumentar a pontuação do seu score e ter um nome com muito mais credibilidade no mercado. Então vai lá na descrição e já acessa esse minicurso antes que ele saia do ar, tá ok? Então é isso, espero ter ajudado você com esse vídeo. Um grande abraço e até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri